A gente tem Eros, que é o amor erótico, e fatos, que eu falei agora, que é também patologia, mas é também a paixão, né? É, e não se tem espaço. Eu acho que no contemporâneo, o Bauman já cita isso muito claramente no amor líquido, né? Colocamos em xeque, colocamos sobre a égide da rapidez e da velocidade, muito além de kairose, muito além de cronos, muito além de qualquer tempo, que eu creio que nenhuma civilização tem uma dissolução do tempo como a nossa. Essa ideia do feste. É. E colocamos os nossos afetos, as nossas pulsões afetivas, os nossos amores, também sobre essa égide, e pagamos um preço caro por ela. Exatamente. Pagamos um preço caro, quer dizer, ok, então vivemos as venturas e desventuras dos afeições. Eric Fromm também já falava, né? Eric Fromm, Eric Fromm. Entende que loucura como tudo é rápido e líquido e os amores são... E acho muito bonito o Eric Fromm, eu sempre falo isso, como ele coloca a necessidade de uma construção de um amor, né? Quer dizer, é possível existir esse amor, né? A partir do momento em que você se constrói. Eu acredito que sim. Qual que é a sua visão em relação ao amor? Como é que entra aí esse pessimismo e essa visão... Como é que é a sua visão em relação ao amor? Pra você, Renato. Pra mim, Renato. Sim. Bom, eu sofro de afetos crônicos. Eu sou de formação... Do ponto de vista afetivo, eu sou um sujeito com a mentalidade do século XVIII. Você tá no romantismo. Eu tô no romantismo, eu tô em Guedes. E vendo numa época errada, né? É, é. É um anacronismo afetivo, no caso, assim. Eu não tô dentro, sobre o signo da sociedade do amor, do amor e dos afetos líquidos de Bauman, né? Tá. Tanto é que também pago um preço caro por não me adaptar a esse processo. Então, eu vivo sobre a égide da solidão, também típico do pessimista, quer dizer, de um ascetismo voluntário diante da tragicidade existencial e da condição imanente da vida contemporânea. Não, mas eu te entendo porque é terrível pro romântico. Sim. Eu também sou romântica e é muito complicado a gente, né? Não há espaço pra nós. Precisa conviver e aceitar essa loucura, né? É realmente muito complicado. É doloroso mesmo, né? E o que é mais curioso disso tudo é de que é visto em nós, no sentido, partilhando contigo a questão do romantismo, e aí com toda a licença do mundo, mas sem clichês aqui, eu tô falando do romantismo mais finesse possível aqui, muito longe de letras à lá romanescas, à lá Reginaldo Rossi e Roberto Carlos, sem ofensa pra quem gosta, eu acho viável, é uma arte, é uma cultura e tal, mas é o romantismo vindo do século XVIII, que é uma outra coisa, é um outro estatuto, é um outro registro, é uma outra forma de sentir, é completamente tão romântico no sentido do romantismo. Quer dizer, existe um tempo, um período onde é circunscrito isso. Sei que é uma invenção forjada por uma classe social num tempo histórico específico, tenho ciência disso, me venderam essa ideia e eu comprei. Você comprou e... Eu comprei. Então, mais uma vez, o meu pessimismo, e aí de novo o meu caráter particular enquanto pessimista, na minha condição de vivente, quer dizer, por que tudo isso? Porque eu existo, porque eu nasci. Então, já que essa tragicidade está dada... Achei legal você ter esclarecido isso. Desculpa te interromper. Quando eu falei eu sou romântica, é mais no sentido, realmente, não é exatamente da época. É um sentido... Não há tanto sofrimento. Não existe... Quer dizer, eu percebo que quando você fala isso, quer dizer, eu realmente sou, né? Você está voltando para uma questão onde o amor, ele já é visto como sofrido, né? A gente pega, por exemplo, o Camilo Castelo Branco, né? E o tipo de amor é um amor que se morre por amor. É Werther. Né? É Werther. Então, assim, o amor é algo que é sofrido. Se não tiver esse sofrimento, não é amor. Não é amor, é outra coisa. Então, aí é que eu acredito que realmente isso é vendido e isso é bom para entretenimento, até por uma questão de saúde, né? A gente não pode mergulhar tanto. Mas eu entendo que realmente é complicado, né? Eu acho que extrapola o limite do complicado e do complexo. Na medida que... As pessoas, de maneira geral, e aí não há nenhum estudo sociológico, não estou sendo sociólogo nesse sentido, mas é uma questão eminentemente perceptiva, de uma percepção que eu tenho ao conviver com amigos e conhecidos e vendo a dinâmica das relações hoje, de que as pessoas não estão predispostas ao desafio e ao risco. Porque amar é se predispor ao risco. Ok. Ao risco da falha, ao risco do fracasso, ao risco da não reciprocidade. Exato. E aí entra... Corre-se o risco. E aí entra em forma aí também, né? Exatamente. Quer dizer, a construção é um risco, mas ela precisa ser feita, né? Precisa ser feita. É vital que seja feita. Tem bastante pergunta aqui. Muito bacana. Então vamos lá. Bom dia, o convidado de hoje é ótimo. Essa é a Raquel, tá? Gostaria de saber o que ele pensa sobre as pessoas otimistas e se existem filósofos para ele nos indicar que tenham uma visão otimista. Abração. Bom, Raquel, poxa, é uma pergunta... Bom, o que eu penso particularmente eu enquanto sujeito que estuda essas questões do pessimismo a respeito dos otimistas? Bom, é aquele velho dito popular, né? Para alguns o copo está sempre meio cheio, os otimistas, para alguns está sempre meio vazio, os pessimistas. E para alguns, que é o meu caso, que passa, perpetua pelo pessimismo crônico, não há nem copo. Ok. Não há nem copo. Então, não sei se é nem possível conceber um copo, do ponto de vista de uma positividade. Mas eu invejo os otimistas, porque o brasileiro, acima das suas adversidades, ele não sofre, ele vive uma alegria de bêbado, né? O brasileiro, em sua condição, na sua dinâmica, é meio que uma alegria de bêbado. Quer dizer, é um viver, nas suas alegrias, intenso, efêmero, porém tem a ressaca, né? Exato. Tem a ressaca. Exato. Essa ressaca, nós, os brasileiros, não sabemos lidar muito bem com ela, então nós, de novo, nos embriagamos com as alegrias efêmeras. Então, eu não sei se ela está relacionando otimismo com alegria. Provavelmente, né? Provavelmente. Alguma linha que siga... É, otimismo com alegria. É complicado, é difícil dizer, porque, para mim, na minha percepção, isso não é, insisto, não é nenhum aparato, nenhum ferramental sociológico do ponto de vista de estudo, de característica elementar de um estudo elaborado, concretizado em pesquisa, etc. Mas, por uma percepção, né, filósofo não é profissão, é condição, é de olhar, né? É o olhar que você cria, forja. Então, ao meu olhar, eu ainda, para mim, é incongruente, eu não consigo conceber como uma civilização, um povo, como o povo brasileiro. Diante de tantas adversidades, ele ainda é capaz de sorrir. E muitas vezes é, né? E ele é. E o sorriso é genuíno. Muita gente aqui perguntando qual filósofo que você segue, mas aqui tem uma do Mantovã, que essa aqui é diferente. Ah, respondendo a Raquel, mais uma vez, sobre o otimismo, espinosa. Espinosa. Espinosa, exato. O otimismo é espinosa. É espinosa, sim. Bacana. Acho que dá para pensar, sim. Aqui o Mantovã. Qual a semelhança entre individualidade e egoísmo? Bom, vamos lá. São dois termos aí ricos de significado e difíceis de serem distinguidos pela própria intersecção que nós fazemos entre todo, que aquele ser que é individual, ele é por si egoísta. Então, fica difícil nos nossos valores de significado linguístico, tentar desmembrar isso. Claro, quer dizer, é muito importante uma individualidade onde se tem uma individualidade numa questão, eu estou tentando, eu estou pensando em questão psicanalítica, né? Quer dizer, como é importante um gostar da sua própria individualidade, mas quando esse gostar ele se torna, quer dizer, eu sou o centro... A minha individualidade, exatamente, né? Aí a gente entra num egocentrismo, num narcisismo, num egoísmo, né? Mais ou menos dessa forma. É exatamente isso. É exatamente isso. O indivíduo, ele tem tanto o individual, ele tem data e tem tempo, ele tem historicidade, que começa, apesar de ser um indivíduo passivo, começa em Descartes. Em Descartes já começa a ideia de que a inauguração, pelo menos, da filosofia da modernidade ali. E a ideia de ego, quer dizer, antecede, né? A ideia de ego já os velhos gregos já tratavam... Descartes tem essa questão também, né? Do empírico, do sentido que engana a gente, né? Exato. E aí me remete também, eu sei que a gente tem que terminar mais rapidinho, me remete à caverna de Platão, né? Sim. Aquela questão do, quer dizer, eu estou olhando a sombra, mas eu não estou realmente enxergando o que está ali. E a gente vive o tempo todo, né? Nesse modelo de caverna, você concorda? Eu não sei se na vida contemporânea... Você não acha que a gente confunde sombras por realidade? Você não acha que a gente aceita e compra o que a gente vê ali? Pensando em mídia, em diversas coisas... Eu creio que o excesso de luz ao sair da caverna nos cegou, assim como a neve cega aos olhos. Ok, não precisa falar mais nada. Eu vou ler uma última pergunta da Nora. Nora, te amo. Uma ame. Uau. Ela diz aqui, do Schopenhauer, ela está falando que a fuga para a dor seria a estética, é a arte, ok. Mas ele também fala da superação do egoísmo, o que seria a moral. Como ele viu a moral como uma construção consciente? Ou como uma necessidade intrínseca da condição humana? É necessário ter essa moral? O que é? A moral para o Schopenhauer é uma moral muito... Enfim, toda a moral é muito cara. É muito cara. É muito cara. Tanto para se criar, quanto para se vivê-la. Para se forjar uma moral, para se inventar uma moral, é necessário se apropriar de determinados... De se fazer conceitos e palavras como valores imanentes à vida. Então, dificilmente, todo homem constrói uma moral. Basicamente, pelo menos do ponto de vista antropológico, dificilmente você vai encontrar uma civilização apartada de qualquer registro ético ou moral. Insisto nisso, dado aos registros cosmológicos em que cada civilização vive a sua moral. Os hindus no interior da Índia têm uma visão de ética e de moral completamente diferente... A pessoa precisa observar o cultural da civilização. Exatamente. Então, quer dizer... São civilizados... Mas, com certeza, paga-se um... Que não dá para viver sem um determinado código de conduta coletivo, na medida em que o homem se predispôs a viver coletivamente... Exato. Já dizia Aristóteles, o homem é um animal político, um animal social, etc. Então, ele constrói dentro desse coletivo, desse corpo coletivo, valores para se viver, se não virar Hobbes. Vamos nos mastigar. Até porque é uma questão para um filósofo pouco conhecido, que eu insisto no filósofo romeno, Sioran, para ele é uma completa... É um paradoxo absurdo. E aí, insisto nesse paradoxo, quer dizer, todo paradoxo cabe ao absurdo, como é que é possível o homem viver em tanta coletividade e não ocorrer carnificina? Como é possível o homem viver em sociedade e não ter tanto genocídio? Porque os homens, eles não se suportam. Não, não. Eles não se suportam. Não se suportam. Quer dizer, somos o inferno. O inferno são os outros. É. Então, esse olhar invertido do inferno, quer dizer, o que há de infernal em mim... Enfim... Infelizmente, a gente tem que terminar, mas eu gostaria que você deixasse... Gente, depois eu passo as perguntas que faltaram para o e-mail dele. Aí ele responde diretamente para vocês, ok? Eu gostaria para a gente terminar, então, que você deixasse uma finalização, uma mensagem, uma... Um ponto e vírgula aí. Um ponto e vírgula. É, porque para um pessimista não tem reticências. Não tem, né? Não tem reticências. Existe uma... Nós... Infelizmente, o homem é um projeto que fracassou. Concordo. É um projeto que fracassou. Se é de quem? Se ele é criatura de alguma coisa, não me diz respeito. Não é do meu estatuto. Eu penso o mundo sublunar. Supralunar eu deixo para os teólogos. Não sabemos, não é da minha alçada. Mas de que o homem, sem dúvida alguma, apesar de todas as suas invenções de longevidade, que é viver como um pulgão, como diria Nietzsche, o homem tem essa ânsia de driblar a morte para saciar o seu gosto pela vida, então vive-se como um pulgão. Isso está no Zaratustra, né? De que o homem procura o tempo todo essa longevidade do querer viver, do querer viver e do querer... E que vive como um pulgão, né? Vive como um pulgão. Isso para você é... É pulgão, é pulgão. É estranho essa... É estranho, quer dizer... É esquisito. É incongruente. Quer dizer, sabemos que viver é sofrimento, mesmo que nós nos ocultamos dele, criamos os nossos subterfúgios, os nossos... E ainda assim queremos viver mais, quer dizer, nos apropriamos de uma ciência, de um saber, de uma biomedicina, de projetos de genoma e etc. Do que há de mais sofisticado do ponto de vista dos registros das ciências. Nunca se avançou tanto em ciência e tecnologia na sociedade contemporânea para se pensar a vida, para se produzir mais vida, para se produzir longevidade. Você tem uma ciência da terceira idade, quer dizer, de pessoa prolongada no sentido de centenário, passar mais de um século e ok, estamos juntos nessa viagem. Isso é terrível. Pelo menos na minha concepção particular, quanto na minha concepção filosófica de formação, é terrível. Eu acho que cabe ao mesmo repensar a sua própria existência, repensar a sua própria condição imanente enquanto sujeito que sofre e deixar um pouco de lado essa ditadura da alegria. Bacana. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. Foi uma super aula para a gente. Poxa, imagina. Obrigado a vocês pelo convite. Gente, então até sexta que vem, sexta-feira, a gente vai falar sobre pânico, tá? Síndrome do pânico e agorofobia, tá? Que seria um pânico, é onde a pessoa já não consegue sair de casa e a gente vai receber uma pessoa que viveu dentro de casa dos 18 aos 40 anos e agora ele começa a sair, tá? E fazer algumas coisas. Então, eu vejo vocês na sexta-feira. Beijo. Muito questionamento aí, ok? Até sexta. Legenda Adriana Zanotto